Morrer como o Saramago, o Martin Luther King Vivi em ti, então mudo, lembra-te de mim Eu sou o espelho dos dois filhos, uma parte dessa história Estás sofrendo da amnésia, mas guarda-me na memória Estás sofrendo da amnia Estás sofrendo da amnia Estás sofrendo da amnia Estás sofrendo da amnia Estás sofrendo da amnia